Tá querendo comprar, vender ou trocar o seu carro? Montini Veículos aqui em Pinhais é uma boa loja e eles prepararam três boas ofertas pra você que acompanha o Shop Tour. Olha só, começo te falando de um Mili que tá muito novo, é um Mili Economy ano 2009. O preço essa semana tá super campeão, 14.900 reais à vista ou então no financiamento super facilitado. Não vai dar absolutamente nada de entrada e vai pagar apenas 48 parcelinhas de 480. Tá valendo a pena, vem ver de perto esse carro. Agora uma outra opção é um Polo Hatch 1.6, um carro completo, que é a grande oportunidade aqui da Montini, por apenas 19.900. Pra fechar, um carro espaçoso, um carro legal pra família, é uma ideia ELX 1.4 que você vai pagar 22.900 reais. Pra você conhecer todas as oportunidades, todas as ofertas, pode acessar o site montiniveículos.com.br E eles ficam aqui na Avenida Iraí 592, no bairro Veisópolis, em Pinhais. O telefone dessa loja é o 3667-1964. Você conferiu o Montini Veículos comigo aqui, direto de Pinhais. Agora é só pra fazer um bom negócio.